Reclamar das contas que você tem, seja a conta de energia, seja a conta do cartão de crédito, seja a escola dos filhos, o condomínio. Eu já vi muita gente reclamando de condomínio, falando que é como se fosse uma pessoa que tem um imóvel, mas ela paga uma prestação que nunca termina. E quando você faz isso, você deixa de reconhecer todos os benefícios que você tem ao pagar aquela conta. Ao ter aquele serviço, foi prestado um serviço para você. Então, a energia, a água, por trás desses serviços existem empresas, existem pessoas que trabalham ali, existem famílias que dependem daquilo. E que prestam aquele serviço para que a gente possa ter conforto, qualidade de vida. Por exemplo, nesse momento eu estou aqui com o computador ligado na tomada, estou com a internet ligada, o ar-condicionado ligado também, está fazendo calor aqui em Recife. E isso só é possível porque tem aí uma empresa que fornece a energia e eu pago essa conta. Então, na verdade, ao invés de pagar essa conta com raiva, eu deveria pagar com gratidão. Reconhecer todo o benefício que isso me traz. O que acontece muitas vezes é que como a gente só paga a conta no final do mês, a gente não paga a medida que a gente usa, a tendência é que você esqueça o benefício que você recebeu ao longo do mês. Então, imagina se cada vez que você sentisse calor, você tivesse que colocar uma moedinha no ar-condicionado para ele funcionar. Alguns centavos ali para ele funcionar por alguns minutos, algumas horas, para você se refrescar. Aí você teria aquela sensação de gratificação instantânea. Você colocou o dinheiro e recebeu um benefício na hora. Mas não é assim que funciona. Você usa o mês inteiro e no final do mês você paga a conta. E aí, quando você paga a conta, você esqueceu que você usou o chuveiro elétrico, que foi confortável, que você dormiu noites agradáveis por conta do ar-condicionado, que os seus filhos também usufruíram disso. E que você pôde ver televisão, pôde assistir coisas na internet, pôde ligar o computador, pôde carregar o seu celular, pôde se comunicar com as pessoas por conta dessas contas. Existe também uma crença inconsciente, um ato da reclamação, que é como se fosse assim. Se eu reclamar muito, as coisas vão melhorar, de alguma forma. Alguém vai resolver esse meu sofrimento. Que é uma coisa que vem da infância, tá? É uma coisa que vem lá da... Um padrão emocional que vem do bebê. O bebê é assim, ele chora. E é normal que seja assim, tem que ser assim na infância. Ainda mais o bebezinho pequeno. Então, meu filho João, quando ele está chateado com alguma coisa, ele chora. E a gente tem que se desdobrar para adivinhar o que é que ele quer. Para que ele fique feliz de novo e volte a sorrir. Então, é assim que funciona. À medida que você vai crescendo, esse mecanismo, ele deve ser desligado aos poucos. Porque você vai aprendendo a se satisfazer. Você vai aprendendo a prover as suas próprias necessidades. E você vai aprendendo também que nem tudo que você quer vai acontecer da forma que você gostaria que acontecesse. Então, o mecanismo da reclamação deveria, cada vez mais, à medida que a gente cresce, amadurece, ficar no passado. E aí, quando você se tornasse um adulto, você já teria abandonado por completo qualquer tipo de hábito de reclamar. Então, quando você reclama muito das contas, inconscientemente, é como se isso fosse gerar algum resultado. É como se alguém fosse ou pagar aquela conta para você, ou diminuir aquela conta para você. O que não vai acontecer. Então, no lugar de pagar as contas com esse sentimento de reclamação, o ideal seria você agradecer todos os serviços prestados. Tudo que você recebeu em troco daquele pagamento que você está fazendo agora.